Fala galera, e hoje eu vou fazer um vídeo, entendeu, falando da série dos Tertãs, entendeu, não é falando sobre qualquer coisa da série, mas falando da história da série, entendeu, do sucesso e do fim. Ela se iniciou, entendeu, tipo, no dia 14 de outubro de 2013, onde tivemos o primeiro episódio da série, ela teve 4 temporadas, entendeu, e ficou até 25 de maio de 2018, mano, e teve o total de 98 episódios, os outros episódios dizem que é 130 episódios, mas em muitos saem, entendeu, até o Wikipedia, entendeu, que foi 92 episódios, mas com alguns especiais. Ainda podemos dizer que é sim, 130 episódios, ou 98, mas eu acho que pode ser 63 mesmo. E, mano, essa série, tipo, é lá, a conversa dele falava da história, entendeu, tipo, de super-heróis, entendeu, como dizer, personagens como o Hank, entendeu, um super-herói, entendeu, que era aposentado, né, tinha a Nora, entendeu, a garotinha, entendeu, pequena, tinha a web, né, não escreve assim, mas não sei como é que fala, o Max, entendeu, e também a mãe, Entendeu, e outro garoto também novo lá, que esquece o nome, essa não assistia muito, eu não gostava, tipo, tanta, assim, nessa série, né, mano, mas depois começa a assistir, entendeu, essa série é falava, entendeu, tipo, contava a história de super-heróis, mano, Entendeu, que, que quando, entendeu, eles descobrem que tem super-heróis, entendeu, eles querem guardar, tipo, isso é segredo, entendeu, e vão morando numa casa um pouco isolada, entendeu, tipo, e uma casa um pouco isolada, né, e querem, tipo, viver, né, também, né, como uma família normal, né. E quando eles saem na rua, entendeu, saem como se fossem, tipo, pessoas normais, entendeu, também essa série ficou meio parecida, entendeu, com a Hell in India, inclusive, entendeu, um episódio, entendeu, eu acho que de 2017, ou 2016, não lembro pra onde, tem um episódio crossover especial do Hell in India, entendeu, com o Titanomers, que é apenas a própria parecida, entendeu, com a Hell in India, né, com o Captain America e o Kidman, né. Aquele ajudou eles lá, não encontrou um vilão lá, velho, e essa série foi uma série que, né, que, inclusive, entendeu, aquele criador, entendeu, como é outra série, entendeu, incrível, de Aikari, Binti, Vitória e Sin Cat, Nerd de Nard, entendeu, que é bem polêmico, não, não criou essa série, mas sim outro ator, né, que ele também criava alguma série, entendeu, como o Manual de Sobrevivência Escolar no Nerd, E ele fez essa série, entendeu, essa série não teve polêmica, sem problemas, nem nada, né, porque as outras, né, meu amigo, entendeu, teve várias coisas, né, mano. E essa série, cara, inclusive, entendeu, o episódio crossover de Hell in India, contento, mas ele, eu deixo, né, que teve controle, entendeu, nesse episódio, entendeu, criando, Mas essa série, mano, não teve problema nenhum, entendeu, nem polêmica nenhuma, entendeu, apenas passaram os episódios e tal, né, e também, entendeu, Nandiclone, pra quem não sabe, entendeu, tem a regra, entendeu, de 7 episódios, Que eu não sabia disso, entendeu, como diversas, entendeu, tem muitos poucos episódios, como eu já fiz um vídeo falando, entendeu, como séries, como é, não, Ah, é que ela passou disso, entendeu, tendo 109 episódios, entendeu, que boa essa regra. Mas alguma série, entendeu, eles podiam fazer isso, entendeu, como se quisesse se seguir, aí, do sucesso, entendeu, como se as pessoas estivessem gostando da série, entendeu, e querendo mais episódios. Aí o público, entendeu, entendeu, tinha que continuar. O ambiente de vitória, entendeu, acabou, não por causa de uma polêmica, nem nada, mas era aquele, mas estava seguindo, entendeu, além, né, dos 7 episódios, entendeu, e tendo apenas 60 episódios. Ou também, outra série, entendeu, que também fez muito sucesso, 100 coisas pra fazer de High School, que é uma série de 2014, né, que teve, né, Apenas 26 episódios, junto com um especial, entendeu, que forma 26 episódios. E também vai as outras séries, né, o tabu é o canal e o que teve uns 68 episódios, ou esse tem um que teve apenas 65 episódios, Sem Cat, que teve apenas 36 episódios. E a série de Sem Cat teve muitas polêmicas, muitos polêmicas, a série, eu amo, velho, eu amo demais essa série, entendeu, É muito boa, entendeu, mas ela teve apenas 60 episódios, não por causa da regra dos 70 episódios, Mas por causa de muitos polêmicas, muitos problemas, entendeu, que envolvendo, como eu já falei em outros vídeos. Tentando, mas ele saiu da regra, entendeu, dos 70 episódios, porque tava fazendo muito sucesso, eles querem gravar mais, entendeu, Grava muito mais episódios, 10, 20 episódios, entendeu, e chegou até os 98, entendeu, como eu achava, entendeu, por esses episódios, Vindo até, entendeu, passar de 100 episódios, entendeu, como é a Carla, entendeu, que temos, que é, tipo, uma da série que mais tem episódios, entendeu, 109. A segunda, né, porque é a que tem mais episódios, dessas seis todas aí, é o Real Danger, com 128 episódios. A segunda é a Carla, e vem essas seis aí, entendeu, como o Tertanamense, que tem 103 episódios. Ela acabou no dia 25 de maio de 2018. Pô, tanto, entendeu, ela não acabou por causa de uma polêmica, alguma de problema, por causa de pandemia, que nem existe nessa época, né, Nem pode qualquer outra coisa que eu tava falando, mas sim, porque ela tinha que acabar, entendeu, Tinha que, a gente, eles tinham que colocar um ponto final, entendeu, em Tertanamense, porque já tava, Muitos episódios, entendeu, e o Sator já tava trabalhando demais nessa série, entendeu, durante uns seis anos, cara, Então, tipo, tinha que colocar, tipo, um ponto final, entendeu, na história, entendeu, Era diversos anos, eu gravando essa série, entendeu, então tinha que botar um ponto final. Como o Embriente Vitória, entendeu, que os fãs ficavam revoltados, entendeu, com o fim da série, entendeu, Que queriam seguir a regra dos sérios episódios, entendeu, dizendo que é dos piores vídeos enquete, E elas ficaram calmas, entendeu, que a série realmente ficou muito boa. E quando chegaram a Tertanamense também foi um grande sucesso, entendeu, Ela nunca, tipo, perdi a audiência, então, né, ficava, tipo, com muita, pouca audiência. Não acontecia isso, entendeu, nesse dia, em maio de 2018, entendeu, Eles fizeram esse último episódio, né, e assim, acabou a sair, nunca tinha problema nem nada, entendeu, Apenas, vocês querem botar apenas um ponto final, entendeu, Porque tinha que colocar, entendeu, nunca tinha que ter uma série, entendeu, Tipo, a praça é nossa, né, pra ficar mais de mil e seis episódios que já tá, entendeu, Nunca acabar, né, entendeu, que, mano, isso é impossível, cara. Então, isso tava querendo botar um ponto final, entendeu, Isso tava querendo acabar, entendeu, colocou um episódio final, Que, inclusive, tem, entendeu, porque Nickelodeon, entendeu, Nickelodeon, né, vários Nickelodeon, sempre mandam, entendeu, Nickelodeon, português, italiana, francesa, alemã, E diversas outras Nickelodeon, né, Então, ainda colocavam coisas dos Tertanam, mas, e, tipo, Aqui no nosso, Nickelodeon, brasileiro, é diversas coisas dos Tertanamens, Não sei se você quer ver o último episódio dos Tertanamens, Tem, sim, tem um episódio, o último episódio dos Tertanamens, Que tem, entendeu, que, tipo, que, inclusive, tem uns episódios da última temporada, E também temos o último episódio dos Tertanamens, parte 1 e parte 2, né, velho, Que, inclusive, quando eu tiver tempo, eu vou até assistir, velho, pra ver se é bom, né, Como faz os outros episódios, são da hora, entendeu, Inclusive, até da hora também o quarto do Max, né, Quando você entra lá, tem aquele coelho, velho, Aquele coelho, mano, nossa, é muito da hora, E aquela personagem amiga da Proib, que eu esqueci o nome, E também, entendeu, no início, né, da série aí, entendeu, Ela, tipo, tem aqueles planos lá, pra eles não conhecerem, Ela não sabe, né, que eles têm poderes, né, Mas depois ela conhece, inclusive, ela vem no cone da Proib, né, Porque ela tá machucada, o pescoço tá machucado todo, entendeu, Inclusive, eu fiz um vídeo disso, não conhece dela, E tomando esse foi o vídeo do Proib dessa série do Tertanamens, entendeu, O sucesso e o fim dela, entendeu, Isso pra eu gostar, entendeu, Uma das séries que mais não teve problema, não teve polêmica, não teve nada, entendeu, Eles começaram, entendeu, lá, então, no início de mais uma série, Uma série de, tipo, de heróis agora, entendeu, E o finalizamento, porque a Pintero tinha que colocar um final, entendeu, Porque, né, tipo, já dava, entendeu, tipo, já dava pro gasto, né, mano, Já tava bom, entendeu, de episódio, E parou, entendeu, então, e baixou episódio, né, Porque, né, mano, é episódio demais, né, Tipo, mais de 100 episódios, meu Deus do céu, O GK, entendeu, desde a escola assistia de 2011, Porque acho que foi o primeiro ano, velho, Que eu comecei a assistir, que acho que foi 2011, eu acho, Não, acho que foi 2012, acho 2011 ou 2012, E até hoje, mano, tem episódio que eu ainda não assisti, velho, Porque deu uma parada em alguns anos, Mas eu tô voltando, e tem um monte de episódio que eu ainda não vi ainda, E Tertanomias, meu Deus do céu, até 2040, sei lá, Em 2050 vai ter episódio, pode faltar ainda, Mas se for o vídeo, entendeu, dos Tertanomias, entendeu, Sucesso, enfim, entendeu, da série, E se você der gostado, entendeu, Então, é isso aí, entendeu, E em breve, entendeu, possa, entendeu, ter, entendeu, Vai lançar também, um filme dos Tertanomias, Eu já fiz um vídeo, entendeu, falando disso, Então, galera, é isso aí, eu tô fazendo o vídeo, Eu fico por aqui, é isso aí, Falou!